Olá galera do YouTube, vamos para mais um vídeo aí no canal, a Borgama está aqui ligeiramente desmontada, eu só queria mexer nas bengalas, eu juro, mas aí né, infelizmente a gente não tem apoio, não tem alavanca para trabalhar, a Borgama tem essa plaquinha de plástico aqui que atrapalha a cabeça na hora de você mexer nas duas bengalas, e aí para poder fazer força na bengala eu fui obrigada a tirar a mesa, aí a mesa está aqui, né, eu fui obrigado a tirar a mesa porque o tubo interno da bengala encaixa aqui, ele vem de baixo para cima e encaixa aqui, né, e aí o que acontece, aqui embaixo tem uma bordinha, né, não sei se vou conseguir mostrar, acho que vai dar para ver, aqui tem uma bordinha, tá vendo aqui essa bordinha impede que a bengala saia por cima e ela impede que a bengala saia por baixo, a única maneira de você tirar a bengala da Borgama é se você soltar a tampa da bengala para ela poder sair por baixo, mas com a tampa solta já, né, e aí o que aconteceu, um lado saiu até fácil, eu já tinha até tirado no outro vídeo anterior, o outro lado ficou preso e não saía por decreto nenhum, aí por que eu fui obrigado a tirar a mesa, porque aí com a mesa no chão, né, eu consegui pisar em cima para poder travar ela e poder puxar com vontade, porque na moto, o que que acontece, do lado de lá você consegue fazer força, porque a moto bate no batente aqui o guidão e você consegue fazer força para desapertar, no lado de cá você tem que jogar, você tem que jogar tudo para a direita e aí quando você faz força para a esquerda o guidão tende a querer voltar para a posição, não tem batente, entendeu, você não tem, você não tem agarra, aí eu fui obrigado a desmontar tudo, o bom é que eu aprendi como é que faz, não é, não é difícil não soltar essa parte da frente aqui, eu só descobri que tá faltando uma porquinha aqui nesse pino aqui que segura aquela parte toda ali, né, né, aí tá aí, tá desmontadinha e tal, aí eu tô aqui brigando, tem o vídeo aí da DR no canal, e aí é que eu tô aqui brigando com a bengalinha da Burgmann, mas eu já soltei este parafusinho aqui, que é um inferno de soltar, prendi ela com a madeira aqui na mossa e tal, apoiei, muito WD-40, né, eu uso outra desengripante, WD só, qualquer um serve, aí eu tentei tirar e tal, isso aqui consegui, aí agora tá solto, o parafuso já tá girando em falso, agora pra tirar o parafuso dali eu vou ter que meter aquela ferramenta aqui dentro pra fazer a travar, travar o tubo interno, só que qual é o problema? Eu comprei este cabo aqui, certo, e ele tem uma ponta genérica, essa ponta genérica no site, tá até aqui, listava esta ponta aqui como sendo a ponta própria pra Burgmann, mas não é, quer dizer, comprei, tá aqui, talvez seja até útil no futuro aí, porque diz lá que é compatível com a virago nesse encaixe quadrado, não sei se é, eu tô querendo pegar uma virago, e aí o que que acontece? Na verdade, dentro da Burgmann não é quadrado, tá aqui, eu já desmontei um dos lados, né, aqui é onde fica aquele parafuso que pega embaixo, né, e aqui ó, vocês podem ver, não sei se vai dar pra ver tão bem no vídeo, é um hexagonal, aí agora dá pra ver. Aí se eu colocasse aquele encaixe quadrado aqui, esse aqui tá até bem moscadinho já, alguém já tentou tirar isso aqui sem a ferramenta apropriada. Aí o que que acontece, né? O sistema é exatamente igual o da DR, eu já tinha feito o vídeo anterior, por isso que eu nem gravei tanto, e eu me esforcei muito pra soltar essas coisas, estavam muito presas. E aí, como é que eu soltei esse cara aqui? Por um acaso, por um acaso, muito coincidentemente, eu tinha esta chave 12mm, que eu comprei pra soltar o bujão de óleo do Siena e nunca usei. Aí eu olhei pra esse encaixe hexagonal, pensei, peraí, o que que eu tenho aqui em casa que é hexagonal e é grande, e eu lembrei desse cara aqui. Aí o que que eu fiz, eu prendi ele na amostra assim, em pé, encaixei a bengala por cima, e aí eu consegui soltar o parafuso, que é o que eu vou fazer com esse lado aqui agora. Esse parafuso já tá girando em falso, né? Eu poderia até fazer por aqui, né? Tipo, colocar aqui por dentro aqui, né? Encaixar ela até o final aqui, ó. Tá encaixada. Segurar e soltar o outro lado, mas tá tão duro que eu vou provavelmente precisar prender na amostra essa parte de baixo aí, pra poder soltar aquela parte de cima. Aí, né, o que eu tô contando, né? São as dificuldades que eu tive pra fazer isso. A primeira foi essa que eu não esperava, né? Comprei uma ferramenta própria pra soltar o negócio, que ele estava no site de compatibilidade com o Burgma. Na verdade não é. A Burgma usa um hexagonal de 12mm no Dumpening Rod aqui, né? Que eu não sei qual é a peça disso em português. Lá no catálogo de peça de cilindro, né? Super específico. Chama-se Dumpening Rod. É igualzinho da DR, é igualzinho, igualzinho, igualzinho. O sistema é exatamente igual. Tem essa molinha pequena aqui que fica, né, por baixo, né? Esse calço aqui fica aqui no fundo, né? Aí tem aquele parafusão que pega por baixo, né? O cilindro tá aqui. Não tem marca nenhuma. Eu vou dar uma limpada no cilindro. E nesse cara aqui eu vou limpar tudo, não limpei nada ainda. Aí esse foi o lado que eu já soltei, que é esse lado aqui. Aí aqui eu já tirei o guarda-pó, aí tá aliá o retentorzinho que eu vou tirar. Tô com tudo original aí pra trocar. E aí eu vou limpar isso aqui, limpar bem limpinho. Dá uma lavada. Não fiz ainda. E aí esse lado já tá desmontado. E aí eu vou partir pro outro lado que tá aqui, fazer a mesma coisa. E deixar esse aviso aí pra quem for fazer o serviço. É exatamente o mesmo processo do outro vídeo da DR, que tá muito mais explicado. Eu gravei passo a passo, eu gravei tudo. Agora é só elencar as dificuldades aqui. A primeira é que na Burgman soltar a bengala da mesa só se você soltar a tampa. Se você não soltar essa tampa aqui, daqui, ela não sai. Não tem como sair. Entendeu? Ela não vai sair pra baixo e não vai sair pra cima. Ela não sai pra cima porque tem aquela borda, aquele ressalto na mesa. E ela não sai pra baixo porque a tampa não passa. Então você tem que soltar a tampa pra poder tentar tirar a bengala da mesa. E aí como você não tem apoio pra você poder fazer força pra soltar, ele tava muito preso, muito preso, porque o manual especifica um aperto de 45 Nm pra essa tampa. Aqui é muito aperto. Eu não vou botar nem perto disso, vou botar uns 30 e olha lá. E já vai ficar muito bem preso. Então esse foi o primeiro problema, soltar a tampa da bengala. Depois que soltei a tampa da bengala, foi obrigada a tirar a mesa pra fazer isso, pra poder apoiar, né? Botar lá no chão pra poder ter força. Aí vem um dos problemas, porque quando você tira a mesa, a Burgman usa caixa de direção, de esfera. E aí as esferas caíram todas no chão. Eu já catei algumas, mas eu tenho certeza que eu não catei todas. Eu estou aqui procurando no chão as últimas que caíram. Depois eu vou contar, ver lá no manual quantas são, ver quantas eu já tenho nos potinhos e ver se tá faltando alguma. Dependendo da medida, eu tenho saco de esferas. É de bicicleta, mas se a medida for igual, isso aqui só tem que fazer resistir ao giro ali dentro do guidão. Eu tenho algumas medidas aqui, se for alguma dessas aqui não tem problema. Se não, eu coloco as que estavam lá, vou ter que procurar. Aí, por enquanto, é isso. Eu provavelmente devo dividir esse vídeo, se eu gravar mais alguma coisa. E essas dificuldades aí que eu enfrentei pra mexer na bengala aí da burba. Ainda tem que trocar ainda o retentor desse... o conjunto aqui do cilindro. Eu tenho um vídeo que eu já gravei, mas não tá no canal ainda. Eu tenho um segundo que eu tenho que editar sobre o problema que eu tive com essa pinça aí. Ela tá travando. E eu até agora não consegui trocar o reparo dela por N problemas outros que eu tive. E tá aí. Vou continuar aí agora. Vou soltar esse cara aqui. Desmontar esse lado que nem eu desmontei o outro lado ali. E aí, com essas peças fora do lugar, limpar tudo. Depois de limpo, é só pegar lá o retentor e o guardapó. Eu tenho aquela ferramentinha pra bater o retentor pra dentro da bengala, montar tudo de novo e montar a bórnula. E esse tudo der certo sem sobrar nenhuma peça. Beleza, galera? Um abraço. Até o próximo vídeo.